Bom dia, já pela manhã estou aqui, mas estou aqui pelejando pela minha vida, pela minha saúde, estou malhando aqui, porque se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Cada um se esforça para poder ter saúde, para ter um corpo melhor, e a vida é assim, nós temos que nos esforçar, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, precisamos ter coragem para tudo, porque o mundo está difícil, está tudo complicado nessa vida, mas a única coisa que eu quero dizer para você, que mesmo aqui nessa academia, eu posso dizer para você, é a mesma coisa de eu poder chegar até a Deus, para eu chegar até aqui, eu tive que acordar cedo, eu tive N coisas para fazer, mas estou aqui malhando, e tem bastante pessoas aqui também, no mesmo objetivo que eu, mas eu quero falar para você, de um objetivo maior, é uma vida com Deus, as pessoas se esforçam para comer, para botar comida dentro de casa, mas raras são aquelas que se esforçam para estar diante de Deus, e nós nos esquecemos que foi Deus que nos deu a vida, é Ele que fez com que nós estivéssemos hoje aqui, então, eu quero mandar essa mensagem para você, porque conforme eu vou aumentando o ritmo da esteira, eu vou ficando cansada, imagine se Deus tirar o meu ar, como eu vou ficar? Vou ficar morta dentro de um caixão, e dentro de um caixão, eu não tenho mais um Deus, Deus, eu estou lá, e eu não sei para onde vou, então, eu ainda tenho tempo de dizer para Deus, Senhor, estou aqui, e eu te quero, e eu preciso de Ti, todos nós precisamos de Deus, só que nós não vemos Deus assim como Ele nos vê, Deus não precisa de você, e nem de mim, Ele é Deus, Deus, mas nós precisamos dEle, a imagem está balançando, porque estou numa esteira nesse momento, mas o meu coração pulsa pelo...